Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feliz Filipe Play E hoje a gente está aqui com mais um vídeo, né, dirigindo Hoje é dia 29 de abril, quarta-feira Ainda estamos na quarentena aqui em Fortaleza Pela primeira vez, depois de quase um mês, eu estou saindo com um canto um pouco mais longe Então eu resolvi filmar para vocês para ver aí como é que vai estar, né, a cidade e tal Faz tempo que eu não... Acho que tem um mês, mais de um mês na verdade, que eu só saio para Mercantil Assim, mais longe que eu vou, Mercantil Entendeu? E agora não, vai ser um canto mais longe que eu vou filmando A gente está aqui na Barra do Ceará O bairro aqui é Barra do Ceará Que infelizmente é um dos bairros aqui que em Fortaleza Que está sendo mais afetados pelo problema que a gente está passando E assim, hoje é quarta, né São 12h40 da tarde 12h30 na verdade Cara, sinceramente O movimento está menor, mas não está muito menor não, certo? Comparado ao que nós tínhamos normalmente, né, digamos assim Certo? Aqui é o posto de saúde do lado Estou falando com o vidro um pouco aberto porque... Eu não sei por que motivo, não sei se eu, quando lavei o carro da última vez Eu lavei as portas e acabei deixando um pouco úmido dentro Ou se foi a chuva, porque está chovendo muito aqui Sempre nublado Mas o mofo tomou conta do carro, certo? E aí, está muito ruim, cara Tanto que eu vou até fazer um vídeo depois Eu vou tirar os bancos aí E vou lavar Porque, tipo, eu limpo o banco com a flanela, né? Mas não está servindo Eu limpo com a flanela, passa dois dias Está do mesmo jeito, certo? Está sujo Com o mofo, do mesmo jeito Depois de dois dias E... Fede muito, cara Aquele odor de mofo, assim Está muito ruim Certo? Então Por isso que eu Estou com o vídeo um pouquinho aberto E sem o ar-condicionado Porque eu não consigo Vou até colocar o vento aqui Coloca no ar de fora Para ver se dá uma Inovada aí nesse ar Porque, enfim Está muito ruim Está muito ruim Então, beleza, pessoal Vou deixar o vídeo rolando aí E... Qualquer coisa eu comento aí Algumas coisas que aparecem pelo caminho Na verdade Eu queria comentar para vocês Para que vocês prestem atenção Aqui, ó Tem gente ali Ah, tem o pessoal Alguns andando de máscara, certo? E assim Aqui é um bairro mais humilde Tá? Uma região mais humilde É... Com renda menor Digamos assim E aí eu quero ver Se tem alguma diferença Entre uma área Porque antes tinha, certo? No começo tinha Aqui, nessa região Onde tinha uma renda Digamos assim Per capita menor A gente tinha mais movimentos Certo? E... Onde a gente tinha uma região Mais, né? Bem favorecida monetariamente Tinha um movimento menor Então as pessoas Respeitavam mais a quarentena Pelo menos assim Observando Na rua, tá? Ó, por exemplo A gente tem aqui, ó Esse caverna motos Está funcionando tranquilamente Ah, se bem que é oficina Não é oficina Pode Está podendo funcionar Caramba, o cheiro imorvo Está horrível Cara, faz tanto tempo Que eu não dirijo assim Que ia estar até estranho Ah, pessoal Também quero dizer Que eu vou fazer aí Para o canal Eu estou jogando Farming Simulator, tá? Só que eu ainda estou ali no começo Então eu ainda estou pegando O jeito do jogo Agora que eu acho Que eu estou começando A pegar mais ou menos O funcionamento do jogo Porque Para quem já jogou Farming Simulator, né? Sabe que É um jogo Quanto mais você joga Mais você quer jogar Porque no começo Você é meio que Você não sabe nada, né? E aí você vai começando Deixa eu já um pouco Vira aqui Vai começando a entender, né? Como é que funciona Para que serve cada máquina Como é que você pode Acelerar, né? O seu O seu A sua produção O que é que você faz Para melhorar a produção Certo? Então Tudo isso que você vai fazer, tá? E você vai aprendendo, né? Enfim E aí eu estou jogando agora Agora eu vou começar A gravar uns vídeos Para o canal Jogando Farming Simulator Apesar de ser um jogo Meio que você Para gravar Tem que ter muitos cortes, né? Porque As coisas acontecem De forma lenta Mas vou gravar E ainda não desisti De gravar A Tracker A nova Tracker Vou fazer um vídeo Sobre ela E um vídeo sobre A nova Ranger Storm Que também Tem pouco tempo Que lançou aí Tá bom? Mas eu acho que Primeiro eu vou lançar Esses aqui, né? E depois eu vou Trazer os vídeos aí Do Farming Simulator, tá? Aí em seguida Eu vou colocar os vídeos Dos carros Uma coisa boa Boa sim, né? Diante de tudo isso Dessa quarentena E também É que tipo O preço do combustível Caiu muito, né? Assim Tudo bem que o barril Aí do petróleo caiu Enfim, tudo caiu Mas Eu acredito que O fato de Ter menos gente Consumindo Também contribuiu Para a queda Do preço da gasolina Agora sim Por exemplo Eu fui abaixar Um posto ali E dava 4 reais Tá? Aí Tá 4 reais 3,99 3,99 3,97 Esse daqui Eu vi Eu vi há Menos de uma semana Valores de posto Estavam Eram O que? 3,50 Aqui, pessoal Como sempre, tá? Vou até pegar aqui Para vocês verem A fila aí Da caixa A fila começa aqui Ela vai até Lá na agência Certo? Muita gente com máscara Mas também muita gente Sem máscara Enfim Isso aí é um absurdo Tá? E muita moto Muito carro, né? Como vocês podem ver aí E ainda tem a loteria Ali do lado Para contribuir Então ali é a caixa E aqui é a fila Loteria Na verdade É a caixa Ali Tem até policial Lá E aqui é a loteria Beleza, pessoal Então é isso aí Cara, mas O cheiro de mofo Que tá horrível, viu? Deixa eu te contar E realmente, então, pessoal O que eu tô vendo aqui O preço do Da gasolina Aqui em Fortaleza Pelo menos hoje A média Ele tá 4 reais, viu? Passei outro posto De 3,99 Passei outro posto De 3,97 A média tá 4 Vou ver se daqui Pra lá Pra outro Pra Pra área lá do cocó Enfim Que é onde eu vou Ver se tá mais barato Padaria aberta Pode padaria aberta, cara? Acho que não pode Enfim Tá aberta ali Arrumando aqui Eu não tô com máscara agora Porque, enfim Eu não tô tendo contato Com ninguém O cara do posto Eu fui abastecer Baixei o vidro Só um pouquinho Pra passar o dinheiro Falei O valor que eu queria Depois peguei o alquijão E passei o alquijão Porque ele me deu o dinheiro Agora, pessoal A gente vai sair um pouco mais Dessa área De bairro Assim Vamos pegar aqui A leste-oeste Que é uma avenida Bem importante Da cidade Tá? Então, meio que Eu acho que é pra dar uma Reduzida do movimento Beleza? Porque já não é tão Mais bairro Assim, digamos Entendeu? Já é mais Avenida mesmo Vamos ver aí Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Tá? E aí o próximo vídeo Eu vou fazer Mostrando a Leste-oeste Como é que tá Na quarentena Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo Pra não ficar até muito longo Eu acho que tem 10 minutos aí Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Queria agradecer muito Aos 286 inscritos Que nós temos aí agora Pelo menos da última vez Que eu vi Tavam 286 E o número só crescendo Muito obrigado A todos os novos inscritos Que chegaram E eu espero que vocês gostem Aí do conteúdo do canal Beleza? É... É isso aí, pessoal Valeu E até o próximo vídeo Tchau!